Olá pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez, Davi Cesar tá ali ó, olha ele ó, agora é aqui ó A gente tá fazendo pessoal, quer dizer, a gente não né, eu não faço mais nada, é quem tá fazendo é o Davi Esse material aqui pessoal, é o que vai revestir essa parede, a churrasqueira, virar tudo ali Uma coisa que o pessoal sempre me pergunta é o seguinte, Franz, quando eu vou fazer o 45 graus aqui Quanto que eu deixo essa peça passando pra receber a outra? Tá vendo aqui pessoal, essa peça aqui ó, que o Davi colocou, ela tá passando o suficiente pra receber essa peça branca Ó, essa peça branca ela vai contornar lá, virar aqui É exatamente a quantidade de massa mais a peça o suficiente pra receber aqui ó A gente chama isso de espera, então a espera aqui é a quantidade da peça aqui suficiente pra receber a próxima, beleza? Aí ó, depois é só chegar ali e já é E como que o Davi tá fazendo aqui pessoal? Ele tá cortando as peças na Master Pilma Aí aquele 45 graus ali ó, ó, ele tá usando isso aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês Vocês sempre me perguntam disso, cadê Davi? Ó a maquininha Ó lá Vocês sempre me perguntam disso ó Isso aqui chama lixa brilho d'água galera ó Isso aqui é sensacional pra fazer 45 graus ó Essa aqui é aquela maquininha que a gente importou É um... é uma politrizinha né A gente importou e a gente usa lixa nela O que o Davi faz? Ele pega, faz o 45 na peça Faz o 45 na peça e deixa aqui do esmalte pessoal Um milímetro aqui ó O disco não encosta no esmalte tá Fica um milímetro antes de chegar no esmalte Depois ele vem com aquela lixinha E só dá o acabamento Fica filé galera ó É isso aí ó Já fizemos vários 45 aqui Com essa maquininha O Davi aprovou né Davi? Aprovadíssimo Politrizinha show de bola Lixa brilho d'água E é isso aí pessoal Essas dicasinhas aí ó Já vai passando pra vocês Porque são dicas Que ajudam na qualidade Do acertamento de vocês Beleza? Dicas que ajudam na qualidade Melhora a rentabilidade Quanto mais qualificado o profissional for Mais ele vai ser conhecido Pela sua qualidade E melhor ele consegue pegar A estratégia de marketing dele E consegue pegar melhor aí A rentabilidade né É isso aí E lembrando hein pessoal Depois da quina feita 45 graus Vamos proteger ó A gente tá protegendo sempre Nossas quinas aqui Com salva Salva a quina E dá salva o braço Pra ninguém Esbarrar e quebrar essa quina Beleza? Vão ficando por aí E já sabe Quer aprender tudo Que o Davi Cesar faz E que eu faço Entra aqui embaixo No curso de alergista Tem tudo pra você Beleza? Valeu pessoal Mais uma vez Curta, compartilhe os vídeos Deixe seus comentários Novos comentários Se tornam novos vídeos Valeu galera Um abraço Fui! Obrigado 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 Obrigado